Olá meninas, tudo bem? Eu optei fazer um vídeo também para um pouco antecipar e dinamizar a nossa reunião e vou estar aqui comentando os primeiros passos desse projeto, para a gente realmente começar a dar uma cara a esse projeto para a gente conseguir submeter-o na Univir para ser oficial e ano que vem a gente conseguir desenvolvê-lo de uma forma ampla e na minha preferência com participação da Escritaria Municipal de Saúde e também com o Conselho Municipal de Saúde. Visto que é um assunto extremamente pertinente, eu já venho trabalhando já a questão da saúde do homem, mas de um aspecto geral, e a questão da saúde mental, principalmente agora em tempos de pandemia, quando a gente vê questões econômicas, questões de saúde de uma forma geral, e isso talvez tendo influência de diversas faixas etárias, nós precisamos realmente compreender melhor inclusive a questão referente ao acesso a esse serviço de saúde, considerando alguns distúrbios mentais que são de alguma forma subestimados pelos homens, que é a questão da depressão e também a questão da ansiedade. Então, o que consiste então, o que eu penso fazer nesse projeto inicialmente? Quais são as primeiras etapas que a gente precisa fazer? A gente precisa dar cara ao projeto. Então, a gente tem que preencher o formulário de projeto de pesquisa, até porque daqui a pouco também a gente vai estar submetendo ao comitê de ética. Então, essa primeira parte aqui já podem ir preenchendo com o nome de vocês, quem faz parte do projeto e tudo mais, vai ser, na verdade, uma pesquisa de demanda, e os dados, deixa que eu preencho posteriormente, para a gente ter os dados necessários para a oficialização. O segundo passo seria a questão do título da pesquisa. Isso aqui a gente pode deixar para o final, porque eu gosto de dar nome ao trabalho no final, quando você tem uma visão inteira, inclusive até corrigida, de alguns caminhos que a gente pensa em tomar e depois a gente troca de ideia. E também vamos deixar para o final a questão do resumo, já também vislumbrando a possibilidade de mandar algum resumo para algum congresso. Se tiver algum congresso em vista, a gente tem que ficar atento, divulgar o máximo possível desde já. Até porque um dos produtos vai ser uma revisão, que a gente não vai fazer nos modos que a gente fez na Map1, mas a gente pode, paralelamente, pegar essa revisão do projeto e transformar também em uma publicação, visto que tem muita gente interessada em publicar, principalmente se tiver algum viés voltado para a questão da pandemia. E penso que a gente possa, numa revisão de literatura, trabalhar isso. Mas, nessa primeira parte do template, deixa, então, em branco, não há necessidade de preencher. E algumas partes que a gente já pode começar a trabalhar e começar a fazer. Então, eu penso que a primeira parte é realmente escrever a introdução, que é um texto, vocês devem se recordar, é um texto mais leve, mais tranquilo, não tem aquela formatação mais consistente da revisão da literatura e serve para a gente colocar as ideias em ordem. Então, a gente já tem a pergunta da pesquisa, nós já temos as hipóteses, então, a gente tem condições de escrever o fenômeno do estudo, que motivou essa questão da ausência dos homens ao serviço de saúde, apontar a dúvida, que mais para frente eu vou mostrar, projetar para vocês, para a gente conversar um pouco sobre ela, a questão da importância do problema, descrever as possibilidades de respostas, que é em cima do das hipóteses, o que a gente espera com esse trabalho, e ter, no mínimo, uma página e meia. Então, esta parte aqui, vocês já podem se dividir e começar a fazer, que é vender o peixe, vender a ideia, por que a gente quer pesquisar isso, considerando esses aspectos levantados aí, que está em vermelho. Então, a primeira tarefa seria esta. A segunda tarefa está pronta, porque já se levantaram, achei a pergunta bem sucinta e bem abrangente, fácil de trabalhar, e as hipóteses também estão aqui. Então, a gente pode futuramente até dar uma rediscutida, conforme o que a gente encontrar na revisão da literatura, mas eu estou bem contemplado com o que vocês colocaram. Então, vamos manter assim, por enquanto, inclusive, usando isto aqui, para fazer a questão referente à justificativa do projeto. Então, use isso aqui para escrever a parte anterior, que eu comentei com vocês, que é a questão da justificativa. Também vocês definiram os objetivos gerais específicos, também está pertinente, talvez ajustes ao longo do caminho, mas o que eu vou pedir para vocês agora, que é essencial, é descrever com bastante detalhe como que a gente pode fazer isso, incluindo também a questão dos instrumentos para fazer a pesquisa. Então, prontuário, questionário, tudo. Então, na hora de descrever o como fazer, escrever com o máximo de detalhes possível, dizendo o que vai usar, e de preferência, que dados seriam interessantes serem coletados. Então, isso aqui é uma escrita livre. Imaginem como deve ser, não precisa ter uma questão metodológica amarrada, mas é de suma importância, porque mais para frente, na nossa próxima reunião, a gente vai ter que conversar muito sobre a questão da metodologia, e a gente precisa ter isso concebido a partir, então, dos objetivos. Então, descrevam, depois eu vou disponibilizar um outro instrumento que eu fiz mais atualizado sobre isso. mas a ideia é essa, escrever como que a gente quer fazer, de fato. Bom, daí entramos na questão da revisão da literatura. Até aqui, eu acho que a gente tem que trabalhar. Vamos combinar um prazo para a gente poder estar terminando essa etapa e segue todo aquele modelo que a gente viu em MAP 1, que culminou em um artigo e que também é utilizado na parte que corresponde ao projeto. Bom, eu já fiz um levantamento prévio, fiz uma pesquisa boleana, que é com delimitadores, que a gente fala, então, usei essas palavras-chave, junto com essas palavras-chave, com variações, no segundo bloco, e encontrei um conjunto de artigos, que eu quero que vocês agora façam as triagens desses artigos, pelo título e pelo resumo. E depois, os mais interessantes, a gente faz uma distribuição para ler na íntegra e ver como que a gente consegue montar este capítulo, que é o da revisão da literatura. Mas, paralelo a isso, já podem, à medida que leiam os resumos, como que estaria organizado os subtítulos correspondentes à pesquisa. Certo? Então, vejam, façam a estrutura para a gente depois, com os artigos, com as partes mais pertinentes, a gente construir a nossa revisão da literatura. Até aqui, a gente tem que fazer o que vai sobrar fazer a questão metodológica, que é, então, com o aprofundamento que a gente vai ter com o estado da arte, que é o conhecimento atualizado, que eu coloquei aqui um corte de cinco anos com relação a essa temática. A gente vai, então, poder refletir sobre o problema, a hipótese e os objetivos e amadurecer a questão metodológica. Bom, eu sei que é bastante atividade, por isso que eu pensei em dar um prazo pra vocês concluírem essa etapa inicial de três semanas. O que corresponderia, deixa eu só fazer aqui no calendário certinho, verificar aqui, que corresponderia dia dois, finados, vamos dar um prazo maior, dia nove de novembro. Então, vamos colocar um teto de dia nove do onze pra ter esse esboço inicial. O que eu gostaria nesse esboço inicial? As partes anteriormente que eu comentei com vocês, a justificativa, a descrição dos objetivos e a seleção dos artigos e uma estrutura básica já de uma revisão literatura. Se terminarem antes, ótimo, mas vamos deixar esse prazo limite pra gente poder concluir essa etapa e já no dia nove já distribuir tarefa pra montar a metodologia. Feito isso, já penso e já vou estar me organizando pra montar o esquema do comitê de ética pra gente submeter e também submeter para a questão da demanda interna, pesquisa de demanda interna. Se a gente conseguir esse ano, ótimo, senão a gente entra como voluntário no ano que vem. Qual que é a diferença? O demanda interna, o professor, no caso eu, estaria recebendo uma ajuda de custo pra fazer caso não seja aprovado porque a competição é grande e a crise talvez aumente essa competitividade mais por causa talvez de uma redução do número de vagas. A gente faz voluntário e isso não altera em nada e ainda há possibilidade para os alunos conseguirem bolsa independente da forma do projeto, certo? Além de que esse é uma coisa oficial que conta mais pontos, porque no final eu posso dar uma declaração pra vocês sendo demanda interna ou voluntário que vocês participaram da construção e elaboração de um projeto que junto com o artigo publicado traz grandes vantagens não só em linha de currículos mas em experiência profissional também. Bom, se tiverem dúvidas então vamos falando aqui pelo chat e eu vou compartilhar também os links correspondentes ao template a ser preenchido e o esquema booleano da pesquisa que eu montei aqui para vocês iniciarem atividade. Ok? Ok? E...